E o mais triste é que o número de vítimas só aumenta nessa guerra. É as informações ao vivo de Israel com a correspondente Denise Odurris. Boa noite, Denise. Olá, Carol. Boa noite para você, para o Sérgio e a todos. Bom, até agora são 4.700 palestinos mortos e 1.700 israelenses, entre civis e militares. Neste domingo, mais 14 caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza pela fronteira com o Egito, levando água potável, alimentos e medicamentos aos palestinos. Mas a ONU alerta que seriam necessários 100 caminhões por dia para atender todas as pessoas que estão próximas à passagem de Rafah, que é a única fronteira com a faixa de Gaza que não é controlada por Israel, é a fronteira com o Egito. Alerta também a ONU que 120 recém-nascidos prematuros correm risco, porque pela falta de combustível, as incubadoras podem parar de funcionar nos hospitais palestinos. Em Gaza, Israel intensificou os ataques aéreos. Segundo as autoridades palestinas, mais de 50 pessoas foram mortas em ataques aéreos somente hoje e 1 milhão de palestinos já se deslocaram da região norte para o sul da faixa de Gaza por causa da ofensiva israelense. Em outra frente de batalha no norte de Israel, Israel anunciou a retirada de moradores de mais 14 cidades próximas à fronteira com o Líbano. Isso devido ao aumento das tensões e dos confrontos com o grupo Hezbollah, que tem feito ataques diariamente contra tropas israelenses que estão na região. O chefe do Estado-Maior das Forças de Israel, Herzi Halevi, reforçou hoje que o exército está se preparando para uma incursão terrestre na faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Denise, ao vivo de Israel.